Salvações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius do leilão aqui. Exatamente, rapaz, Alanius, o leiloado, o leiloador de alma, se vocês quiserem também, porque nós temos que conversar aqui, rapaz, hoje, sobre esses rumores que surgiram essa semana, da possível venda das propriedades de games aí da Warner, mano, sim, rolou esse rumor foda aí, muita gente comentando a respeito, então a gente vai dar a nossa humilde opinião aqui sobre esse assunto e trazer algumas informações a mais sobre isso também, como a matéria do comicbook.com que a gente pegou, que traz uma história pregressa aí dessas informações que já rolaram anteriormente, saca? Então se você está curioso de poder saber de tudo aí, cara, dê seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, começando aqui pela matéria principal deste vídeo, que é a do comicbook.com, está aí na tela agora aparecendo para vocês, onde a gente vai ler na íntegra e conversar um pouquinho a respeito, esse Mortal Kombat pode mudar de casa ou não, vamos ver, vamos ver, a gente vai chegar nesse ponto aí. Começando aqui, eles falam o seguinte, a Warner Bros. Discovery está planejando vender alguns de seus estúdios de jogos e IPs para grandes players do setor. Esta não é a primeira vez que esse boato, boato, surge. No verão de 2020, houveram rumores de que a Warner Bros. estava considerando vender algumas de suas divisões de jogos. Naquela época, havia rumores de que o Xbox estaria interessado em fazer um acordo com a Warner Bros. Claro, nada aconteceu, mas não é particularmente surpreendente que a Microsoft estivesse disposta a entrar em seus bolsos fundos, né, poder cavucar no bolsão que eles têm lá gigante, né, para poder adquirir algumas das propriedades da Warner. Parece que isso poderia se materializar como uma realidade agora, não reparem a tradução que está ao pé da letra aqui no Chrome, viu, pessoal? E aí, ó, um pouco mais abaixo, de acordo com Imran Khan, da Fanbyte, a Warner Bros. Discovery pode estar comprando, ele colocou assim, entre aspas, né, ele em inglês estava shopping, é como se eles estivessem vendendo, como se eles estivessem distribuindo ali seus estúdios de jogos e IP licenciados. Por exemplo, Batman, Superman, Harry Potter, em toda a indústria. Khan observou que grandes nomes do setor, como Microsoft, Sony, Electronic Arts, Sake 2 e outros estariam interessados em adquirir essas equipes, esses estúdios, na verdade, né? Não está claro se a Warner Bros. manteria qualquer IP ou equipe para si ou se venderia tudo. Também não está claro se estaria disposta a dividir IPs e estúdios para diferentes compradores. De qualquer forma, Khan afirmou que não tem informações suficientes para redigir confidencialmente um relatório oficial. Então deve ser encarado com cautela, obviamente, como a gente sempre fala aqui nos vídeos, né, Lando? Como rumor e especulação até que isso aqui seja provado e seja relatado oficialmente por qualquer uma das empresas aí, sejam os compradores ou seja a própria Warner Bros. Discovery. E aqui a gente tem o Twitter oficial do cara que comentou a respeito disso, que começou esse bafafá todo, saca? Quem quiser ir, ó, vocês podem entrar no perfil do cara aqui e ler direitinho o que ele está falando, mas é basicamente o que está na matéria aqui mesmo. E aí, eu e o Alanis, a gente estava fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada aqui sobre os estúdios que eles têm hoje em mãos, né, mesmo após a fusão. E aí a gente tem aqui, ó, a gente até trouxe uma imagem para vocês. Tem alguns dos estúdios, não todos, tá? Mas como os principais aqui, a gente tem Rocksteady, a gente tem a Netherrealm que está aqui no cantinho, a câmera do Alanis está bem aí, mas deixa eu desfazer o zoom da imagem aqui, ó. Netherrealm, tem a TT Games, Turbine, o WB Games São Francisco, WB Games Montreal, Rocksteady, Monolith. Tem outras também que não estão listadas aqui nessa imagem, tá, pessoal? Mas a gente tem aqui, sim, alguns dos principais estúdios. E aí é onde entra aqui agora o que a gente vai dar como a nossa opinião acerca disso. Como ele já disse ali, né, Alanis? Isso não passa de um rumor e especulação. A gente não sabe se isso vai acontecer. E assim, eu conversando com o Alanis em off, a gente discutindo sobre o assunto, levantando ideias e tal sobre essas especulações, a gente pensa da seguinte maneira. Eles podem, sim, vender alguns estúdios para outras empresas? Dívidas podem, entendeu? Isso aí realmente eles podem fazer, inclusive, com os rumores que estão rolando aí, deles terem absorvido algumas dívidas da Warner que eles precisam pagar. Sabe, a gente não sabe se isso é verdade, mas é uma das coisas que estão circulando por aí também. Mas, mano, as galinhas dos ovos de ouro, eu acho muito difícil eles venderem, entendeu? Eles podem abrir mãos de alguns, mas eu acho que toda a divisão de games eles não vendem. Como, por exemplo, Rocksteady, NetherRealm, que é do Mortal Kombat, TT Games. Essas empresas, assim, eu acho muito difícil isso acontecer. O que você acha, Alanis? Pensando, né, eles têm interesse em vender estúdio ou IP, né? Ou então os dois, vai o estúdio e a IP tudo junto. Eu acredito que tem alguns nomes que tem aí nessa imagem que a gente pode considerar possivelmente a Warner queira se desfazer aí dos títulos, né, que foram produzidos pelo estúdio. E aí a gente viu ali, né, Caio, a Turbine, que é a WB Boston, né, se eu não me engano, e a Monolith ali, que provavelmente são os nomes mais fracos que a gente tem aí. A Warner Montreal, eu não lembro o que tinha lá, mas a gente viu alguma coisa que era meio forte, né? Que talvez esses sejam os caras negociáveis, vamos falar assim, né? Só pra galera ficar ciente, a gente até separou aqui pra vocês, pessoal, algumas páginas com esses estúdios aqui, o que cada um deles faz. Por exemplo, ó, a gente tem aqui a Rocksteady, essas aqui são pesquisas que a gente fez diretamente do Google pra gente poder ver os jogos, ó. A Rocksteady, pra vocês terem uma ideia, eles estão fazendo o Suicide Squad, que é o Esquadrão Suicida, mate a Liga da Justiça, que era pra sair esse ano e eles adiaram pro próximo ano, né, pro ano de 2023 aí. É um jogo da Warner e é um jogo que a galera tá botando muita expectativa. Então, esse é um dos motivos que a gente fala que pode ser que eles não vendam, porque é um jogo que pode sim trazer grande retorno pra Warner Bros. Discovery em termos de grana. E saiu uma matéria, não tem tanto tempo assim, de um dos executivos da Warner, se eu não me engano, vocês podem me corrigir nos comentários, falando que eles gostariam de ter mais jogos de heróis surgindo aí, aparecendo, sendo desenvolvidos. Isso daqui é um jogo, querendo ou não, de heróis. Por mais que seja o Esquadrão Suicida que é de anti-heróis, sacou? Então, a Rocksteady, ela é um estúdio forte, não só por esse jogo que tá vindo em 2023, mas por outros, como vocês podem ver aqui, que eles fizeram. E aí, seguindo a sequência aqui, ó, nós temos a WB Games Montreal, que o Alanis mencionou aí, ó. Eles estão pra poder lançar a Gotham Knights agora no mês de outubro, cara, que é outro jogo aí que muita gente tá na expectativa. É outro grande jogo que pode trazer um retorno bacana pra Warner Bros. Discovery. Então, eu acho difícil eles meio que desmantelarem essa WB Games Montreal, como o próprio nome já diz, é um estúdio feito ali dentro, saca? Então, eles podem, tipo, ao invés de vender, sei lá, eles desmantelar, pra justamente cortar custos, alguma coisa do gênero. Mas eu acho que isso não vai acontecer por conta dos projetos que eles tiveram envolvidos e por conta do Gotham Knights que vai chegar agora, que eu acho que vai dar um retorno bacanudo pra eles. E aí, Alanis, mais alguns aqui, ó. O WB Games Boston, que é a Turbine que a gente viu lá naquela imagem, esse aqui, no entanto, a gente pode ver que... Eu não sei se essa lista está atualizada, tá, pessoal? Vocês corrigem nos comentários se não tiver, mas foi o que a gente conseguiu achar. O último projeto de games que eles lançaram foi esse Batman Arkham Underworld aqui, que eu nem lembrava que isso existia, sabe? E os outros projetos aqui são bem mais antigos, então esse é um dos estúdios aí que eles poderiam, sim, fazer alguma movimentação de venda. E aí a gente tem também aqui a Monolith, que a gente comentou. A gente teve o último jogo deles aqui nessa lista, pelo menos, como eu já disse, se tiver alguma coisa atualizada aí mais recente, vocês colocam aqui nos comentários pra nós. Tem o Middle World Shadow of War, que, assim, ele não foi tão bem recebido quanto o Shadow of Mordor, que é um jogaço, sabe? Aí o Shadow of War acabou meio que decepcionando, é outro que eles poderiam fazer alguma movimentação de vendas aí. E a gente tem aqui, mano, TT Games, que isso aqui eles não vendem nem a porrete, na minha humilde opinião, porque, cara, LEGO é uma coisa que dá dinheiro pra caralho pra eles, entendeu? É um jogo infantil, com a temática infantil, vamos dizer assim, mas ele é uma parada pra todas as idades, inclusive até mesmo a gente que é mais velha, muita gente, assim, que é mais velha, gosta, entendeu? Porque é extremamente divertido, tem carisma, sabe? E eles vão sempre implementando algumas coisinhas novas que deixam o negócio ainda mais divertido. E aí, mano, nós temos aqui também, né, Alanios, esse WB Games São Francisco, que a gente até pesquisou, a gente não achou nada relacionado a jogo, deve ser um estúdio só responsável por gerenciar alguma coisa lá dentro, que a gente não entende tão bem assim. Se vocês souberem, complementem nos comentários pra nós. E pra fechar, mano, a gente pesquisou aqui também um pouco mais a fundo, e a gente achou, inclusive, a Avalanche Software Jogos de Videogames, como vocês podem ver no Google, que está fazendo aí nada mais, nada menos, do que Hogwarts Legacy, que é um jogo que foi apresentado recentemente pra nós, que a galera ficou extremamente empolgada pra esse negócio que chega no mês de dezembro, e é um projeto também que tem a participação da nossa querida Warner Bros., como vocês podem ver aqui, ó, como uma das empresas mãe, vamos dizer. 2017, presente, aqui, ó. Antes eles eram da Disney Interact Studios, e aí passou pra Warner Bros., como eu já disse, essa é a informação autorizada que a gente tem. Se vocês tiverem algo a mais, vocês complementam aqui pra nós nos comentários, beleza? E é isso aí, Alanis. O que você acha de tudo isso aqui, mano? O que eu acho é que a TT Games não vai de jeito nenhum mesmo, porque eu jogo Lego, quero muito jogar aquele Skywalker ali, eu vi uns vídeos que estão sensacionais. Warner Montreal também provavelmente não se desliga, e não abre mão ali da Netherrealm Studios, esse tipo de coisa, né? Que eles fizeram, tava até envolvido num projeto do Mortal 11, né? Que apareceu ali. Então, assim, esses caras não saem. As galinhas dos ovos de ouro, né, mano? Não tem jeito, eu acho. É, não, esses daí não saem. Agora, pode ser também que eles também nem vendem no estúdio nenhum e vendem só as IPs. Só ressaltando, né, meus amigos, que isso aqui a gente tá especulando mesmo, com base na nossa opinião, que a gente enxerga, assim, das grandes franquias que eles têm na mão dos grandes estúdios e tal, e o que eles podem fazer. Eles podem surpreender todo mundo e chegar lá e dizer, ah, não, a gente tá vendendo a divisão de games inteira, a gente não quer mexer com isso mais. Eles podem fazer isso sim, entendeu? Embora eu ache bem difícil, porque é uma parada que vai fazer entrar dindim pra eles, entendeu? Então é uma coisa que eles não vão abrir mão. O que nos resta mesmo agora é esperar pra poder ver o que vai acontecer, se esses rumores vão se confirmar de eles estarem vendendo alguns, tá? Como a gente viu nas matérias ali e no tweet daquele cara também, ele menciona alguns estúdios ou algumas IPs, ele não menciona tudo, que obviamente eles não vão fazer isso. Eles vão manter ali a divisão de games deles, porque, poxa, eles querem essa fatia de mercado também, eles não vão ganhar só com filme série, eles querem ganhar com jogos também, saca? E eles têm grandes estúdios nas mãos. E aí, nesse ponto, eu acho que Netherrealm também não vai, porque, poxa, o cara quer fazer mais jogos de super-herói, como a gente mencionou no início aí, um dos executivos da Warner Bros. Discovery falou. Eles têm Rocksteady que faz, eles têm WB Games, Montreal que tá fazendo também, e eles têm a Netherrealm, mano, porque, querendo ou não, eles fazem Injustice, entendeu? Que é um jogo de heróis. E ainda tem o Mortal Kombat que vem na aba aí, que vende muito mais do que o Injustice, e tem um apelo muito maior em termos de fighting game, assim, vamos dizer. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho da gente trazendo aqui essa matéria, né, tudo que tá rolando aí, esses rumores dessa possível venda de alguns estúdios aí da Warner Bros. Discovery. O que é que vocês acham disso daí, meus amigos? Nós demos a nossa opinião aqui no vídeo, e agora nós queremos saber a sua, querido inscrito que tá assistindo aí agora. Coloca aqui embaixo o que vocês acham que pode acontecer, se vocês concordam com a gente aí, que eles podem acabar mirando nesses estúdios aí que não estão desenvolvendo nada recentemente, vamos dizer assim, né, a não ser que essa lista não esteja atualizada, a gente não sabe, mas a gente acredita que esteja sim. Deixa aqui embaixo, pessoal, os seus comentários, a gente vai adorar ver, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, e até mais, vamos!